Olá, boa aula para todos nós. Vamos trabalhar no segundo ano com as formas geométricas, com as figuras planas e formas espaciais. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula número 4 da semana 8 do livro 2. Então, atentos com a professora, vocês podem pegar o seu livro didático e abri-lo na página 126. Vamos procurar e continuar com aquela atividade que nós trabalhamos de carimbo. Pergunta que eu vou fazer para vocês, como foi fazer os carimbos das figuras geométricas dos sólidos geométricos? Então, eu tenho aqui minha massinha, eu tenho aqui a minha massinha de, que forma um círculo, certo? Então, o que é que nós temos para explicar em relação a esse assunto? Vamos mudar para o nosso livro e vamos trabalhar. Ok, nós temos aqui a atividade mão na massa da página 126. O que que nós vamos trabalhar? Vamos ver, a Bianca fez carimbos de vários modelos, em uma mesma folha. Ou seja, ela pegou, assim como a professora, e fez lá cilindro, colocou carimbo, paralelipípedo, colocou os carimbos que ela fez. E o que é que vocês vão observar? Que com esses carimbinhos, com a massinha de modelar, a gente consegue diversas formas diferentes. Então, vamos observar que nós vamos ligar e identificar cada sólido geométrico ou cada figura espacial ao seu correspondente na figura plana. O que que nós vamos ver aqui? Por exemplo, completando as frases, os sólidos feitos com os modelos que você montou são figuras, vamos editar, são figuras geométricas espaciais, tá? Os carimbos no papel são figuras, ou seja, quando eu carimbei e que eu fiz uma impressão na folha, essa é uma figura plana. Então, os sólidos feitos com os modelos que você montou são figuras geométricas espaciais. Os carimbos no papel são figuras, vamos escrever lá, são figuras planas, certo? Essas figuras planas você tem em todos os sólidos. Elas podem aparecer, as figuras planas em vários lados dos modelos que nós construímos, por exemplo. Então, sejam eles em massinha, sejam esses modelos em folha de papel, como nós montamos aqui. Então, agora, vamos continuar lá, pessoal, tá? Vamos sair aqui e continuar o nosso livro. Observe as figuras geométricas representadas a seguir e use P para indicar figuras planas e E para figuras espaciais. Então, vamos gravar bem. Atenção aqui. E para figuras espaciais e P para figuras planas. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, prestar bastante atenção. Observando essas figuras coloridinhas que nós temos aqui. Nós temos que preencher nos espaços quadradinhos em branco ali, se essa figura é uma figura plana ou se ela é uma figura espacial. Então, a prof vai ajudar vocês a responder. Querem ver? Por exemplo, essa figura aqui, ela é uma figura geométrica plana ou é uma figura geométrica espacial? Lembram por que ela é uma figura plana espacial? Porque ela tem três lados. Ela tem a altura, ela tem lado, ela tem o outro lado e nós podemos, então, ver o volume. Essa é a terceira dimensão. Por isso, ela é uma figura plana espacial. E é isso que nós vamos trabalhar agora. Observe as figuras geométricas representadas a seguir e use P para indicar figuras planas e E para indicar figuras espaciais. Vamos lá. Esse prisma, ele é uma figura plana ou espacial? Ele é uma figura espacial. Vamos ver se a professora consegue editar? Não dá para editar, mas eu vou ajudar vocês. Ele é uma figura espacial. Esse losango ou essa figura geométrica, vocês percebem a terceira dimensão ou ela é só bidimensional? Ela é uma figura plana. Então, nós vamos escrever o P, a letra P aqui dentro, para indicar que ela é uma figura plana. Aqui, o que nós estamos vendo? Ao que parece, nós estamos vendo uma figura plana que tem a terceira dimensão. Ela é em 3D. Por isso, a gente chama de figura espacial. Então, nós temos aqui um E. Aqui, nós temos apenas um retângulo, como a professora desenhou aqui. Esse retângulo, ele tem esse espaço ocupado aqui, mas ele não é um paralelipípedo. Para ele ficar espacial, eu teria que desenhá-lo de outra forma. Certo? Então, eu teria que dizer que essa figura plana aqui, essa figura aqui é uma figura espacial. A correspondente dela é plana. Aqui, nós temos uma esfera ou um círculo? Percebem que no livro, ela aparece de forma arredondada, porque é muito difícil desenhar uma esfera. Mas aqui, nós podemos observar que ela é quase uma figura de uma bola, porque ela tem até um sombreamento conforme ela se movimentasse. Então, aqui nós podemos observar que essa figura é uma figura espacial. É uma esfera. Aqui, nós temos um triângulo um pouquinho diferente daqueles que nós conhecemos. Esse triângulo aqui, ele é uma figura geométrica plana. Não é tridimensional, é plana. Aqui, nós temos um círculo, não é uma esfera. Aqui não existe a representação de uma esfera. Aqui existe a representação de uma figura geométrica plana. Logo, nós vamos observar que aqui vai a letra P. Aqui, que figura geométrica é essa conhecida de vocês, pessoal? Peguem os seus sólidos para comparar. Nós sabemos que ela não é uma figura espacial. Aliás, não é uma figura plana, ela é uma figura espacial. Então, nós vamos colocar um E. Já estamos fazendo e corrigindo a tarefa, tá? Vamos lá. Nós temos aqui uma outra figura. Uma figura, conforme vocês estão vendo, ela apresenta mais de dois lados. Nós estamos vendo um, dois, três lados. Isso significa dizer que essa é uma figura geométrica que é espacial. Porque nós observamos mais de dois lados, então ela é uma figura tridimensional. Vamos colocar aqui a letrinha E, de espacial. Aqui nós temos uma figura geométrica plana. Nós estamos observando os lados que ela possui, mas nós sabemos que ela não tem volume. Ela não ocupa lugar no espaço. Então, ela é uma figura geométrica plana. Aqui nós temos um cilindro e um cone. Agora é com vocês. Dois minutos para pensar ou nem precisa? Nós já sabemos que esses dois aqui são figuras geométricas espaciais. Eu tenho aqui um cilindro, é espacial, e um cone que é espacial também. Então, vamos em frente, pessoal, e vamos olhar na página 127, que nós temos lá outros elementos. Os elementos que compõem um sólido geométrico. Olhando no livro digital, o que nós vamos ver aqui? Abaixo estão escritos os elementos de uma figura espacial. Vértice, aresta, que são aquelas faces que nós podemos ver. Por exemplo, cada face do sólido geométrico se encontra com a outra face. Esse lugar de encontro chama-se, aqui ó, aresta, que é como se fosse uma paredinha, tá? Aqui, aonde as arestas se encontram, nós formamos o vértice, tá bom? Então, vamos ler com atenção a explicação que se dá para isso. E vamos assistir a um videozinho educacional, para que a gente observe o que são as figuras planas e espaciais, ok? Vamos lá, vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos a conversar. Em nossa vida, há várias formas que lembram polígonos. Muitos sólidos geométricos têm faces que lembram polígonos. Vejam esses dados. Eles têm faces que lembram triângulos, quadrados e pentágonos. No trânsito, encontramos placas triangulares, circulares, hexagonais e retangulares. Quando sobrevoamos de avião algumas regiões, podemos observar que algumas plantações também lembram figuras planas. Agora é com você. Em que outros lugares você consegue reconhecer as figuras planas? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos rever em casa, como tarefa de casa. Vamos rever os vídeos, vamos rever o que nós falamos sobre partes das figuras e aspectos das figuras geométricas e espaciais. E na próxima aula nós continuaremos a entender o que é vértice, o que é face, o que é aresta. E o que é base também, certo? Até a próxima aula e vamos em frente. Muito obrigada.